Salve nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, galera vamos ver agora como que foi o dia do Mengão, o treino do Flamengo deste sábado, é isso aí, já chega deixando aquele like, eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai estar top, deixa o like aí, se você é novo no canal inscreva-se no canal, seja bem-vindo, deixe o seu comentário o que você achou do treinamento de hoje e compartilhe o nosso vídeo pra geral no zap, no insta, no face, valeu, tamo junto, 5 mil likes hein, nossa meta é bem pouca viu galera, 5 mil likes dá pra gente bater aí neste vídeo aqui, créditos é da Flá TV, link na descrição Flá TV, Flá TV é mais Flamengo pra você, com certeza, seja sócio torcedor do Mengão, vamos fortalecer o nosso Flamengo, valeu? No primeiro comentário fixado eu tenho o link do Gavia News pra você receber as notícias do mais querido pelo WhatsApp, é isso aí, clica no link, cadastre-se e receba em tempo real todas as notícias do Flamengo pelo WhatsApp, simbora então aqui pro vídeo, vamos lá. Pra gravar, tem que participar, o elenco do Flamengo realizou mais um treino aqui no CT Jorge Elal neste sábado, debaixo de um sol escaldante, e a Flá TV foi convocada a botar a cara no sol também pelo nosso goleiro Diego Alves. Tá certo, paredão, afinal, hashtag jogaremos juntos, né? Sob comando de Paulo Souza, os nossos jogadores suaram a camisa de olho no início da temporada. Isso tudo e muito mais você confere agora na Flá TV. Simbora! Mais um treino do mais querido. Aguinha pra refrescar, né, mano? Lá, TV, inscreva-se, ative o sininho. Lá, TV, inscreva-se, ative o sininho, ative o sininho, ative o sininho, ative o sininho, ative o sininho. Hora, TV, inscreva-se, vaca. Não vai a nenhum cônio livre de futebol. Tem que parar, tem que parar. Que bonita, que bonita. Não recebem parados, não recebem parados. Os caras estão gostando de treinar com a água ali ligada. Obrigado, Victor. É menos mesmo. Rápido! Passa! Melo, eu te marquei! Caraca! Caraca! Está aí no passo. Concentra-se no passo. Boa bola, Felipe. Muito boa bola. Léo! Olha o Bruno! Vai, mano. естa-se no passo. Vamos, vamos. Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos. É a mesma coisa que ele vai... Direita, João! Direita, direita, João! Olha lá, a galera pronta do chefe! Bruno, abre, abre! Vai Bruno, vai Bruno! Cade aí, cade aí! Cidre, 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 cidre! Cidre, cidre, cidre! Cidre, cidre! Porta, porta, porta! Não cade aí, não cade aí! Muito bem, muito bem! João, aí João! Vai! Vai João, vai João! Vai João, vamos! Sobe! 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 Olha lá, olha lá a instrução pro Gabigol, tá vendo? Sobe, tá vendo?! Sobe! Sobe, André! Sobe! Olha as ganhetas cara, não foi o gol Que ansiedade que está me enganando aqui Está sendo o melhor treino eu acho até agora O Ramon está se recuperando de lesão, está correndo ali fazendo exercícios Lembrando que em quatro dias finalmente chega o momento de matar as saudades do Mengão em campo com os nossos craques do Sub-20 comandados pelo técnico Fábio Matias Inclusive eles também trabalharam bastante ao longo da manhã no Campo 2 do Ninho do Urubu Boa! Boa! Vamos! Olha que garota! Boa! Tem que acelerar forte com as duas Acelera máximo Acelera acelera vai aumentando Excelente, 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 excelente É a velocidade cara É, tem que estar 100% para dar um pique desse Está chegando a hora nação O jogo de estreia do Flamengo Está aí galera Cara, que treino foi esse cara Nos momentos assim que a gente queria ver a jogada seguinte né Eles cortam porque Tem que cortar Porque não pode mostrar o treino do Flamengo É lógico né cara Vai revelar a arma aí para o inimigo Não né, tem que segurar os lances para na hora do jogo Cara Ansiedade bateu aqui na hora que eu vi o Gabigol Arrancando ali Várias vezes Indo até a linha de fundo Para cruzar né Para o meio da área Para ver o que que acontecia E bateu aqui um desespero Teve hora de vontade de ver O gol De vontade de ver esse time em campo Pô Faz falta hein Como faz falta A gente não vê o jogo do Flamengo Nossa cara, é muito tempo né O último jogo foi dia 9 Foi dia 9 de dezembro Cara, faz 43 dias que a gente não vê o Flamengo Jogando né O último jogo do Flamengo foi contra o Santos Pelo Campeonato Brasileiro né É isso galera Então quarta-feira vamos matar a saudade Ainda não é o time principal Mas é o Flamengo Flamengo entrando em campo com essa camisa aqui E a nossa base está muito boa eu acho né O Flamengo foi desclassificado da copinha Porque não eram os principais Os principais vieram para o time principal agora Para começar a jogar o Campeonato Carioca Então Esse time aí Vai honrar essa camisa aqui Flamengo e Portuguesa Flamengo deve vencer o jogo Com certeza Valeu galera Deixa o like aí se gostaram do vídeo Esse treino foi top Foi um dos melhores Eu gostei muito desse treino Cara, topzera valeu? Saudações Fui 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 Legenda Adriana Zanotto